Tem certeza que isso tá certo? É uma droga isso! A Bibi resolveu justo hoje comprar pipoca pro Ennett e me deixou sozinha. Ela é muito espertinha, isso sim. Eu tenho certeza que ela ficou com medo e deixou jogando sozinha. Ela não me engana. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse jogo não tem de up esquerda, Lora. Sei. Então por que eu não posso deixar as portas fechadas? Palhaçada. Ah não! Vocês viram isso? Eu acho que eu vi o animatrônico. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Foi só impressão minha. Ou será que não? Droga! Ah não! Eu não lembro de ter deixado a porta do banheiro aberta. Ai meu Deus! Calma, Lora. Não precisa ficar com medo. Esse jogo não tem de up esquerda. Por favor, sim, de up esquerda, por favor. Ufa! Nada no banheiro. Por um segundo, eu achei que ia levar um... Doi, gente! Hoje nós vamos jogar um game super legalzinho. Quem é que eu tô querendo enganar? A baby disse que esse jogo não tem jump scare, mas... A gente não é novato nesse jogo, por isso nós sabemos que tem Jump's Care sim. Então, antes de começar o vídeo, eu vou fazer três pedidos. Primeiro, vocês vão ter que ficar comigo até o final do vídeo. Não vale sair, eu tenho medo de jogar esse jogo e a Bibi não tá aqui. Então vocês vão ter que levar o Jump's Care também. Segundo, não esqueça de deixar o like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E terceiro, se inscreva no canal, só você pode ajudar. Então, bora chutar o canal. Certamente que sim. E agora, chega de conversa e vamos jogar. Olha só, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer perguntas sobre o jogo e vocês vão deixar nos comentários. Tá bom? Tá bom. Alguém já jogou esse jogo? Comenta aqui embaixo. Bom, esse jogo deve ter algum animatório nas câmeras. Cadê você? Cadê você? Ele deve estar se escondendo. Eu não sou novata nesse jogo. Você não vai me dar um Jump's Care. Eu não tô jogando sozinha. A gente vai te pegar. Três dias depois... Deve ter alguma coisa aqui. Ótimo, é um radar de animatrônico. Agora eu vou saber onde você tá. Ai, não tem ninguém. Ele ainda deve estar dormindo. Parece que vai ser moleza, gente. Certamente que sim. Peraí, eu ouvi o barulho. Deve ter alguém aqui. Ai, meu Deus. Troca, troca, troca. Inicia logo, inicia logo. O que foi? Olha as câmeras, olha as câmeras. Nada ainda. Tudo certo. Nada de animatrônico. Eu acho que... É melhor olhar o radar de novo. Opa! Um pontinho. Ele achou. Ai, meu Deus. Ele deve estar por aqui. Cadê você? Ah, não. O que eu faço? A Bibi saberia o que fazer. Troca. Deve ter um botão por aqui pra espantar monstros. Cadê? Vai ser esse aqui. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Olha no radar. Dois. Agora tem dois animatrônicos. Esse barulho era pra espantar. Não pra chamar mais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Gente, o que eu faço? Deveria ter funcionado. Por que ele não encontrou ele nas câmeras? Droga. Eu vou olhar no radar. Droga, não dá. Vai ter que ser função de pânico de novo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Isso é muito assustador. A gente não vai fazer isso de novo. Cadê vocês? Ai, meu Deus. Ah, não. Ele tá... Bem perto. Droga. O sistema não pode parar de funcionar. É melhor a gente reiniciar. Gente, eu preciso falar uma coisa. Eu sei que a gente combinou de não apertar mais o botão de pânico, mas... Mas eu acho que a gente vai ter que fazer de novo aquilo. Só mais uma vez. Tá todo mundo bem? Cadê eles? Droga, não deu certo. E quando eu tá aqui? Vai embora. Não tem guarda na sala. Não tem ninguém aqui pra levar jump scare. É verdade. Quer dizer, às vezes... Troca, troca, troca. Ah, não. Ele tá do outro lado da porta. A gente vai ter que fazer aquilo de novo. Seis horas e meia depois. Cadê ele? Ah, não. Bom, gente. Agora é papo sério. A gente tá junto nessa. E eu sei que vocês estão jogando comigo até agora. Então, eu preciso falar uma coisa. Eu acho que a gente vai levar jump scare. Então, se você não deixou o like no vídeo, é melhor deixar agora. Antes do jump scare. O que? Troca, troca, troca. Por que eles não vão embora? Será que agora deu certo? Ah, não. Achei ele. Tem dois olhinhos ali. É ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Botão de pânico. Rápido. O que? É iniciando o sistema. Ah, não. Troca. Eles estão muito perto da gente. Isso. Vai. 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 Funcionou? Não, eu não. Iniciou logo. Vai, vai, vai. Cadê você? Bom, se você gostou e quer ver mais gameplay aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês. Tchau.